E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou fazer o seguinte Todo mundo batendo palmas com a gente Bem forte E aí Pessoal no fundo É mais forte E aí 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 Amiga de todos os amigos de tanta jornada Cabeça de um homem, mas de um coração de menina Aquela que estava do lado em qualquer caminhada Menina, senhora das lutas, meu bom companheiro Qual a pena das vezes trocou que era um grande guerreiro O meu coração é uma casa de portas abertas A minha noite é a mais certa das horas que será Às vezes em certos momentos difíceis da vida Em mim precisamos de alguém pra ajudar na saída A sua palavra de força, de fé e carinho Me dá a certeza que eu tô mais tímido A minha noite é a mais certa da jornada charity Música 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 Tudo isso que eu lhe digo, mas é tudo bom saber Que você, meu amigo, não é preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo, mas é tudo bom saber Que você, meu amigo, não é preciso nem dizer Eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é minha amiga Você, meu amigo, não é preciso nem dizer Muito obrigado, muito obrigado O jeito jazza um golpe de ternura E a vida volta logo pro lugar Uma palavra é uma coisa dura Só o sentimento pode libertar O tempo faz o jogo dos desejos Eu sei que você sabe esperar O dia amanhecer por entre os dedos E aí saber que o sonho é bom demais Felicidade Briga no ar Como uma estrela Que não escala É uma viagem Doce magia Uma ilusão Que a gente não escolhe Mas quiser a bilhete Felicidade Briga no ar Briga no ar Como uma estrela Que não está lá Conto de fadas História comum Como uma estrela Como uma estrela Com o com a estrela Realizado Segurança Porto de fadas E aí Tratado